Ah, ei, vamos sair. Se eu gosto do Benho Quente, ó. Acabei de fazer a barba pra... Que o Benho Quente dá uma coisa na... Na irritação. Ei. Uma coisa interessante, gente. Toda vez que alguém me encontra novo, sempre diz pra mim. Carlinhos, no histórico você parece ser bem mais velho. E pessoalmente você tem cara de criança. Não é uma, nem duas, nem três pessoas, não. Quem já me encontrou pessoalmente vai dizer a mesma coisa. Eu te falo que não é nem a cara de criança. Porque a barba não deixa ficar a cara de criança. Mas eu acho que o olho, o olhar... Sabe? Tipo, eu olho fotos minhas... Quando eu era criança e eu vejo que é o mesmo olhar, sabe? O mesmo olhar, não mudou. E eu fico muito feliz quando as pessoas me dizem isso. Sabe? E vamos sair. Vamos ali nos amigos. Vou contar a história também de um brasileiro foda que eu conheci aqui. Bom, eu não tô fazendo nada. Pra bater perna eu acho que vou assim. Vou botar só um bonézinho. Eu amei essa calça. Folgadona confortável. Hum. Eu não sei também como é essa camisa aqui. Ela é tão linda. Não sei se eu jogo aqui. Ô, Júnior, vai me ajudar a achar meu apartamento aqui? Sim, claro. Perto onde você mora? Vai ser meu vizinho. Você, seu vizinho. Eu sempre quis ter um apartamento no lugar chamado Amplest Side. Como é que fala? Amplest Side. Amplest Side. É de uma série que eu assistia chamada Gossip Girl. E Júnior mora praticamente do lado. Quando essa série acontecia, né, Júnior? Moro bem próximo do Museu Metropolitan. Ah, sim. É um lugar que eu gosto muito. O apartamento vai ser lá. Com fé em Deus. Gente, eu tava... Olha, hoje eu recebi uma mensagem do pessoal lá da Grécia, sabe? Você lembra quando eu fui pro meu Admel que eu passei lá na Grécia? Num hotel chamado Cavodagu. E aí eu fiquei muito amigo da dona. Até hoje a gente se fala. Amigo do chefe de cozinha. Amigo do pessoal do hotel. E eu recebi uma mensagem de hoje deles dizendo assim. Carlinhos, cara, quando é que você vai voltar? Vem, a gente quer receber. A ilha tá linda. Sabe que coisa massa isso, sabe? Independente, seja em qualquer lugar. De rico, de pobre, onde for. Você sair e as pessoas te convidarem pra voltar. Isso não tem preço. Então, desde que eu não tinha um tostão no bolso, eu sempre soube entrar e soube sair, sabe? Dos lugares. E nesse hotel eu não paguei nada, inclusive. Nada, nada. Olha que eu não... Você sabe que eu não faço questão nenhuma. Negócio de permuta, não sei o quê. Trabalho com o Júnior. Eu pago e divulgo porque eu gosto, né, Júnior? Sempre. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu sempre gostei de pagar minhas coisas. Tomar isso, o dinheiro e... Acabou. Aí quando eu gosto demais, eu divulgo. E aí foi a mesma coisa lá no hotel da Grécia. Foi incrível porque foi uma das melhores experiências. Sabe? E é um dos lugares mais foda do mundo. Eu já fui. É bonito, né? Você receber isso. Vem, vem. A gente quer receber, sabe? Aqui você não precisa pagar nada. Porque também foi uma... Eu nunca esqueço que a dona do hotel chegou para mim. Foi isso. O Karim foi uma das pessoas que veio aqui. Que mais me deu resultado. Mas não foi só por isso, sabe? Sentei que ela gostou mesmo. E a gente tem contato até hoje. Ela disse, em julho eu vou voltar para a Grécia novamente. Então isso que é massa, sabe? Dessa parada de ser influenciador. Sabe dessas coisas. Você conhece o mundo. Conhece pessoas. É tipo aqui. Eu não sei mais vir para Nova York. E se o Júnior já não tiver. Porque ele resolve minha vida toda. Né? Resolve minha vida toda. Organiza tudo. E entra em balada. Eu entro em tudo. Aí... Mas a gente está aqui. É para isso. É para o seu direito. Precisou. Exatamente. Se eu cagar ruim de lidar, fala a verdade. Não. De jeito nenhum. Bem tranquilo. Você é pessoa de boa? Super, super. Eu gosto de perguntar. A pessoa que às vezes não é de boa. Eu acho que é de boa, né? Não. Mas não é. É do que? Lembra aqueles dois caras que eu fui lá. Onde eu postei uma foto no feed. E muita gente ficou me perguntando. Os brasileiros. É maluco. E aí, meu brother. Tudo certo? Você é de onde? Olha. Deixa eu dizer. Lembra aqueles dois caras que eu falei para você. Que eu fui lá na casa deles. São gêmeos. Eles são... Muita gente que gosta de arte já conhece. Entendeu? Eles já são conhecidos mundialmente. Tanto é que eles estão aqui em Nova York. Eu acabei de ver. Tá vendo? E aí, eu fui lá conhecer os caras. Amei os caras. A Gi. O Otávio. Os meninos. Sabe? Então, assim. Olha para isso. São brasileiros. Essa aqui é uma obra de arte. Espero ter na minha casa nova. Com fé em Deus. Mas olha que orgulho. São dois brasileiros. Olha isso aqui. Aí você percebe porque os caras são gigantes. Em plena Nova York. Ó. Tá vendo? No berço da cultura. Do capitalismo do mundo. Tem brasileiros aqui. Que orgulho, velho. Que orgulho. Olha para isso aqui. Tem o cobra. Tem os gêmeos. E os gêmeos, eles estão gigantescos. São de orgulho. Olha para isso aqui. Tem o cobra. Tem os gêmeos. E os gêmeos, eles estão gigantescos. São dois irmãos. Incríveis. E assim, que eu estou apaixonado. Inclusive, eu vou agora conhecer um outro artista. Olha que espetáculo. Júnior, eu preciso saber do que é do terno, cara. De um terno que está aí. Que a gente vai fazer uma... Essa aqui. Cadê? Se preparem, viu? É arte. Meu Deus do céu. Será que eu estou no lugar certo? Ih, pá, vou, hein? Eu sou medroso. Corredor que sai o caceta. B. Hum. Estou trazendo vocês, que eu tenho medo de vir sozinho. Meu Deus, eu ainda estou no segundo. Ah, não vou não, sozinho. Não devem me buscar. Pelo amor de Deus. Maluco. Já tem um. Ui. É série terror. Vou não, meu irmão. Sozinho não. Porque o estúdio do rapaz fica lá em cima. Aí ele pinta lá em cima, né? Vou não, vou não. Aparecer a Deus. Ixi. Foi um terror. Quieto, amigo. Assista o série. Cadê? É aqui? É aqui. Cara, meu irmão. Puta que... Tem que querer? Mas... Diga aí. É, vem sozinho. Você acredita? Aí chegou ali, eu disse, hoje, a gente vai voltar. Cara, do nada saiu um maluco aí. Mano, mano. Cara. Chega demais, meu irmão. Cadê? Tá lá. Ih, oi. Caralho, que... Olha isso. Mentira, Lucas. Eu te disse. De um dia, hein? Um dia, velho. Que onda foi essa? Tudo bom, minha princesa? Ele já chega filmando e é assim, né? É a inspiração. Caralho. Eu também fiquei chocado. Meu amigo. E aí, tipo assim, o Padreza falando, tô esperando tu chegar. Porque é bom olhar você pessoalmente. Pra... Porque eu tirei de fotos diferente. Então, pra ver, pra achar... Caralho, tô todo arrepiado, Lucas. Não, diga aí. Tô o tempo assim. Tá igualzinho. Eu vim com a galera junto, porque eu disse, velho, eu tava falando pra você, com eles. Que onda, viu? Tô mais impactado pessoalmente. Pra vocês entenderem por que eu vim parar aqui. Gente, Pabllo, a gente já se fala há muito tempo. Já admiro o trabalho de Pabllo. A gente já tem essa sinergia com o trabalho um do outro. Olha isso, irmão. Mentira, maluco. Mentira, cara. Olha. Cara, tá vinhando aí. Três... Nossa. Eu cheguei também, eu fiquei bolado com vestido assim, com as colhas. Caramba, cara. Tá na senhora, irmão. Velho, olha pra isso aqui, velho. Gente, o Lucas é de Minas. Sim, Minas Gerais, meu bom dia, né? Minas Gerais. E aí, conversando com o Pabllo, a gente se encontrou. A gente ficou conversando um tempão sobre arte, sobre música, sobre Brasil, sobre tudo. E aí, o Pabllo mostrando o trabalho de Lucas, que eu sou apaixonado por arte, e eu achei a pegada, assim, que vocês precisavam conhecer, porque ele faz um... Como é que eu vou explicar? A foto da tela, a tela da foto... É um portré, né? É um portré. A gente... Você que se sente. Ele convida as personalidades, que ele se encanta, que ele sente uma energia, um mood. Aí ele pinta, faz o quadro, pente o portré dessa personalidade. Aí depois, o quadro pronto, a gente convida a personalidade pra ter um ensaio fotográfico com ele, a personalidade e o quadro atrás, que aí continua uma extensão da própria obra do pente, do quadro. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem, porque... Eu tô sem palavras, eu sou muito... Eu acho que... Eu tô filmando pra vocês aqui, porque eu tenho que filmar, porque senão eu estaria aqui parado, olhando ainda. Caralho, o Brasil tem muitas riquezas, você é maluca. Como é que existe isso, né? É o vídeo do vídeo. Não, porque a sua reação é tão bonita quanto a obra. Tá vendo? Mas sabe o que é, velho? Porque quando eu digo isso pra galera, eu digo, gente, eu filmo com vocês, mas eu estando aqui. Porque tem gente que filma não estando, só tá na tela. Eu não, eu tô aqui, eu tô mostrando a vocês... Não, com certeza. Porque é o que vocês precisam ver, mas eu tô respirando fundo. Lucas, você é um gênio, cara. Cara, você é um gênio. História, tipo assim, morando aqui há muito tempo, não sou tão familiar com todo o Brasil, mas eu comecei a ver o seu projeto. Aquela coisa que tu faz, tu levar os quadros e colocar nas portas da casa da tiazinha, que lindo aquilo. É coisa que você vai pra Londres, eu vi no Museu de Londres, eu vejo em Paris, tá ligado? Aí tá lá, eu achei muito estranho. Ô, Lucas, você tá aqui há quanto tempo em Nova York? Pô, tô aqui 10 anos. 10 anos, cara. Ele nem... Pabri me roubou meu hat, eu pego meu hat aqui, o Pabri me roubou. Tá vendo? Não, 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 esse é meu e presta disso pra ele. Ele nem tem mais raciocínio em português, ele nem tem mais raciocínio em português. O Pabro tá recente aqui, né, Pabro? Eu conheço há muitos anos, mas agora morando desde o meio do ano passado. O Pabro faz muita coisa no Brasil, cara, assim também é uma nova... Trabalha. É uma nova porta. Igual tu, né, tu também produz, faz, cria... Mas o Pabro já é da televisão, já vem de periferia igual a mim. De periferia. Né, Pabro? De Goiânia, né? Periferia de Goiânia, divisa de Goiânia com o senador Caneda. Periferia de Goiânia, que é a divisa de senador Caneda com Goiânia. Mãe solteira, periferia, quatro irmãos mais velhos. E saí e fui parar lá na novela. Não, e sua história, o antes, é uma história, tipo assim, de novela, né, velho? É, não, a minha história... Eu nunca contei muito, né? Agora que eu comecei a falar mais da minha história, porque eu gosto sempre do meu trabalho na primeira camada, né? Sim. Entendi, você sabe. Claro, claro. E agora eu tô com a terapia, me conhecendo mais, mais velho, tô com maturidade de expor mais a minha história. Ó, pra galera do Nordeste, eu vou dizer uma das obras, assim, que mais me encantou do Pabro, que é Velho Chico, a primeira fase de Velho Chico. Então, Pabro... Pabro teve lá em Piranhas, Canideca, o meu lugar predileto, sabe? A primeira fase de Velho Chico foi com o Pabro. Isso era malzinho, hein, macho? Era mal. Sério? Vilão. Na verdade, você fez muitos vilões, viu? Cara, eu quis mais vilões, vilões mesmo, porque... Eu não entendo, a gente já falou disso naquele dia, né? Eu devo ter uma cara muito estranha, porque a maioria dos personagens, assim, o arquétipo que vem é vilão. Ação, pilota mais moto, tem aula de tiro, cavalo, roupa maneira, eu acho que... O vilão é mais legal de fazer, né? É, é, é. Mas na vida é mocinho, né, Pabro? Não, na vida é um menino bom. Às vezes, né? Às vezes. O juiz anda no bolso, se não precisa, a gente tira. Cara, olha pra isso aqui, velho. E aí... Muito doido, a vida não se explica, não, irmão, porque tá aqui hoje... Conhecendo pessoas incríveis como o Lucas. Fazendo essas conexões. Fazendo essas conexões. E a arte foi feita pra isso, né, irmão? A gente fazer conexões. Quando você entende que a arte foi criada pra isso, pra você fazer colaborações e linkar com outros artistas, pegar a experiência... Mas isso é legal, porque você não tem o preconceito, tipo assim, dessa divisão de classe artística que tem muito no Brasil. Eu sou da televisão, eu não vou misturar com a galera da internet. Eu sou dentro... Sabe? Eu acho essa coisa mais bizarra do mundo, que eu acho que liberação artística tem que se misturar, tem que ser isso, aí, conexão. Pintura, televisão, internet... Você nem conhecia o Luquinha, ele te viu e ele tava fazendo uma série do Brasil e você... Ele tava fazendo uma série do Brasil e quando você chegou representando o Nordeste, me inspirou nele, ele tá dois dias... Falando, não vou falar, a gente não sabe. Mas, tipo, porque se inspirou, ele já saiu, voltou de madrugada lá em casa, depois foi pro estúdio e começou a pintar. Ah, isso tá interessante, tá ligado? Conta essa história, irmão, que a gente ia te contar isso. No final de semana, ele meio que para, né? Sim. Tipo assim, ainda mais de madrugada. Eu saí de lá uma hora da manhã pra vir começar o quadro, sabe? Aí, tipo, quando eu cheguei aqui, eu tinha pegado um casaco diferente. Aí a chave tava no outro casaco, eu tive que voltar mais uma hora e meia, que antes seria uma viagem de nove minutos. Aí voltei... Tudo começa a atrapalhar, né? Quando a criação tá pra estar acontecendo, né? Exatamente. A mente acelera. Aí peguei a chave e falei, pô, vou voltar. Esse aí mesmo, cheguei aqui quatro e meia, cinco horas da manhã. Caralho. E sabe o que é mais louco? Eu falei um pouco, eu fui falando do Lucas, da minha história, da minha mãe, né? De tudo que acontece. Eu amo contar a minha história, porque, assim, os personagens dela são muito reais e... E aí a gente ficou matutando e eu disse, Lucas, olha, eu vim pra um evento da Forbes e tal, cara, olha de onde eu saí. Aí eu disse, eu saí de uma vila do interior de Alagoas, do Nordeste, terra de Lampião por lá também. E aí eu disse, velho, tem que fazer uma mistura do meu mundo, que as pessoas batem muito na tela comigo. Ah, você perdeu a humildade, você perdeu a essência, porque você ganhou dinheiro. E não é. É justamente isso aqui, ó. Não tem como você perder uma coisa que faz parte de você. Não, e tanto isso explica porque ele te viu, te conheceu agora recentemente e viu isso em você. Tanto que tem ali os seus dois universos, os seus dois lados, a sua essência, o que você tá se tornando. Porque ninguém é uma coisa, você ainda tá evoluindo. Ainda tem muitos carlinhos pra pintar aí. Ainda tem muitos carlinhos pra acontecer e pra você entender e outros pra ficar. Isso que é legal, sabe? E ele te viu isso, falando isso por quê? Porque ele viu isso em você e tá registrando isso. Cara, eu tô, eu tô, esse trabalho ele... O lugar é muito lindo. Não, velho. É maior que a gente, cara. É gigante, cara. Eu vou colocar aqui alguns que o Luca já fez pra personalidade e vocês vão se encantar. Olha aqui, ó. Pra catedral, velho. O que mais aparecia era aquela catedralzinha. Eu falei, cara, se a minha... Então é a catedral da minha cidade aqui. É. Ele foi lá pra pesquisar. Tô arrepiado. Aí eu falei, pô, na minha catedral, lá na minha cidade, se eu fosse pintar a minha cidade, tinha que ter a catedral. Entendeu? Aí eu falei, pô, essa catedralzinha bonitinha, né? Amarela. Eu disse, velho, aqui apareça a catedral e fiz ela da sua cidade. Pesquisei. Véi, tem a quadrilha junina representando o meu nordeste. Eu falei, como é que chama? A vila só, né? A vila, velho. A vila. Aí eu falei, pô, a vila, uma parada bem bacana, né? Que bizarro, maluco. Aí o trabalho representativo também, que é tipo... O que que tá sendo um pouquinho mais difícil, é que eu tô... Como eu tô fazendo dois rostos, tem aquela coisa que tu me explicou, que você... Aquela parte camaleão, né? Sim, sim. Tá de terno, você virar aquela pessoa... E como me confunde isso, né? Porque uma hora eu tô de um jeito... Até eu... Quem eu sou hoje, né? E, cara, é isso aí. É sobre isso aí. Foi bom me ver assim, dessa forma. E vocês não tinham esse chapéu aqui, né? Não, eu fiz. Você fez chapéu? Cara, eu fui limbar, comprei uma de mulher. Chapô de praia. Chapô de praia. Aí falei assim, pô, vou fazer aqui o do ampião. Será que funciona? Funcionou demais, velho. É porque a essência tá toda aí. Tá toda aí.